O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em publico.pt Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, Sônia Sapajo e São José Almeida. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 27 de abril. A semana foi marcada pelas comorações do 25 de abril, pela presença de Lula e da Silva no Parlamento e pelos protestos da Iniciativa Liberal e do Chega. Mais uma vez o Chega a roubar as atenções mediáticas, mais um discurso de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o populismo, mais um ralhete de Augusto Santos Silva, mais outra polémica sobre o relacionamento do PSD com o partido de André Ventura. Enquanto isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP prossegue os seus trabalhos. Os vários ministros enredam-se em versões contraditórias sobre os pareceres aos documentos jurídicos que sustentam o despedimento da ex-CEO da TAP e António Costa remete-se ao silêncio. É por aqui que iremos nesta conversa que, como habitualmente, não esquecerá os públicos notórios da semana. Começando pelo 25 de abril, disse Marcelo Rebelo de Sousa, O povo vai escolhendo com sentido de Estado, com bom senso, com moderação, com boa educação, ao longo do tempo, o 25 de abril que quer, e mudando, quando entende mudar, e mantendo o que deve manter, nem que seja para se arrepender porquanto inovou ou manteve algum tempo ao ouvido. Eu anotei esta frase do Presidente como sendo uma das mensagens principais, que o povo é sempre soberano e que quando não está satisfeito com os líderes que tem, pode sempre mudar. Que destacarias tu, Leonete? Acho que fizeste uma excelente escolha, Helena. Ah, muito obrigada. Acho que essa é a frase central. Mas antes de entrarmos nessa questão, gostaria também de salientar algo muito importante que acho que Marcelo Rebelo de Sousa disse e que teve a ver com a descolonização e com o assumir o bom e o mau, em que falou de desculpas pela primeira vez. Ele tem dito, de facto, ao longo do tempo que o Portugal tem que assumir tudo o que fez no seu passado histórico, mas usar a palavra desculpas propriamente ditas e dizer que elas são devidas é a primeira vez de que tenho memória com a palavra em si. E foi lá à frente de um país que foi colonizado, do Presidente de um país que foi colonizado. Exatamente. Tem esse simbolismo. Sem dúvida. E falou de vários pecados e maus hábitos do colonialismo. De qualquer forma, para colocarmos a questão na atualidade política, acho que, de facto, aquilo que eu mais destacaria foi a continuação de um clima muito crispado entre a maioria socialista e o Presidente da República numa troca de palavras que tem vindo a crescer e que não para, já deveria, eventualmente, ter amainado, precisamente entre o Presidente da República que volta a colocar a questão da dissolução, no sentido de que há sempre solução em democracia e que essa solução radica no povo. Sim, ele não utilizou a palavra, mas... Exatamente. É essa a questão que está subjacente e logo depois de ter ouvido Santos Silva enfim, dar... Não quero usar a palavra ralhete porque vamos usá-la aqui em relação a outras coisas, mas a dizer que não se deve estar sempre a falar ainda de dissolução porque isso cria... É um motivo da própria crise que vai encrescendo. Foi o momento, assim, das mais altas figuras do Estado em confronto uma com a outra. Exatamente. Numa sessão do 25 de Abril. Portanto, eu acho que isso é bastante significativo e mostra que, de facto, ainda não chegámos ao ponto de viragem em que este clima crispado começa a esvaziar. Mas foi também um momento de diálogo e isso teve alguma graça porque os discursos deles de algum modo se intrusaram. Parecia que já tinham antecipado o que o outro podia eventualmente dizer. Se fosse para Rodrigues, Sónia, eu diria que tinham. Neste caso, não sei, mas há uma prática de diálogo entre as altas instituições para este tipo de discurso. Havia, pelo menos, entre Marcelo e Ferro Rodrigues que se tornaram amigos. E que estavam muito bem. Exatamente. Augusto Santos Silva foi também pela crítica do populismo dando muito protagonismo ao Chega. Sónia, achas que as suas preocupações foram exageradas e amplificou a influência que este partido tem tido? Até em contramão com aquilo que António Costa comentou esta semana de que a culpa também é dos médias porque dão muita importância ao partido André Ventura? Duas coisas. Antes de mais, Augusto Santos Silva falou sobre isso, mas quase todos os discursos no Parlamento se referiram de uma forma ou de outra, usando uma terminologia ou outra, ao populismo. Eu lembro-me de se usarem os novos autoritários. Rui Tavares falou nos novos autoritários. Catarina Martins falou no bafio antidemocrático. O próprio Santos Silva falou na respiração ofegante própria das, como é que ele diz, citações, citações populistas, talvez. Portanto, foi uma preocupação que atravessou quase todos os discursos. Eu diria até que atravessou menos o de Rui Rocha que não me recordo dele ter sido muito claro em relação a isso. E Marcelo, apesar de tudo, não fez disso o centro do seu discurso. Aliás, tinha o feito como nós na altura escrevemos e agora recordamos, tinha o feito em 2018, marcou a sessão desse ano. Aquilo que António Costa depois chamou a pintura abstrata, não sei se se recorda. Exatamente, sim, que não tinha percebido exatamente o que ele queria dizer. Cinco anos depois a coisa parece-me que estava bastante clara, pelo menos foi uma preocupação central. Mas desculpa que o Presidente da República tem uma crítica ao populismo no seu discurso ao falar sobre imigração. Mas tem, claro que tem. Eu digo é que ele não fez o centro do discurso dele, ao contrário do de 2018, não foi isso. não foi isso. Pronto, pois é certo que o Santos Silva acabou por falar nas excitações populistas e acabou por dar o seu protagonismo ao Chega, mas para mim a parte mais importante do discurso foi quando ele falou dos tempos democráticos e de como é que funciona a democracia, a alternância, ele falou do tempo certo, foi uma expressão que ele usou o tempo certo para fazer as coisas, que é o tempo eleitoral, digo eu, e foi uma espécie de recado para todos os que têm pedido a dissolução do Parlamento. E para ele aquele ruído das sondagens e ele disse o mesmo das sondagens e da opinião publicada e dos erros localizados do governo por vezes graves uma coisa deste género são coisas que apesar de tudo não devem pôr em causa a estabilidade da democracia e ele usou outras, previsibilidade salvo erro, ele usou os dois conceitos, dois dos conceitos importantes da democracia. Esclarecido desta parte, eu quero só dizer em relação ao outro episódio que se passou com o Chega que eu acho que aquele ralhete era inevitável, mas também é uma situação que serve um propósito de Augusto Santos Silva que numa sociedade tão polarizada e numa política tão polarizada como a atual, ele surge como o polo oposto ao Chega e num cenário eleitoral, num cenário de eleições presidenciais, por exemplo, que é o que se fala para ele como futuro, o verdadeiro polo de oposição ao Chega tem sido ele, portanto, a verdadeira voz alternativa tem sido ele a fazer-lhe a fazer-lhe a... Tem assumido esse papel. Que tem assumido o papel e em várias ocasiões. Depois, enfim, sobre a responsabilidade dos médias e do PS, eu acho que honestamente nem merece resposta porque quem passa a vida a falar no assunto é exatamente o PS, mas enfim. Eu gostaria de falar, de dizer uma coisa sobre esse respeito. Eu não estava a trabalhar no dia 25 de Abril e, portanto, estava como espectadora, não sempre em frente à televisão ou às notícias, mas fui vendo, ouvindo e lendo e vinha muito impressionada porque, de facto, fiquei com a sensação de que o Chega tinha capturado o 25 de Abril nos 49 anos e achei que, de facto, tinha havido demasiado empolamento em torno do Chega. É óbvio que as conclusões se tiram por contraste. Nós só percebemos o branco se existir outra cor, outra... um fundo negro, por exemplo. Portanto, é importante que tenhamos essa noção de que existem esses radicalismos e que nós nos devemos proteger dele. No entanto, quando o radical passa a ser o centro de tudo, isso é impressionante. Impressiona-me e choca-me e perturba-me. Agora, também me incomodou muito ouvir o Primeiro-Ministro apontar o dia da comunicação social. Por dois motivos. Primeiro, porque acho que no momento de crise política latente em que nós vivemos, este tipo de episódios acaba por ajudar a afastar um bocadinho esse fantasma. Portanto, há um inimigo comum externo contra o qual os vários protagonistas se dirigem. Por outro lado, parece-me que, de facto, o apontar o dedo à comunicação social costuma ser, e nós sabemos bem, a última das armas de um governo em crise. E, portanto, não fiquei perturbada também por isso, porque António Costa sabe que o sistema político tem também responsabilidade sobre os próprios fenómenos que gera. E Augusto de Santos Silva tem também outros instrumentos que poderia já ter usado e nunca quis usar de um botãozinho que ele próprio reconheceu existir para colocar ordem e fechar microfones nunca o fez. Prefere dar ralhetos, talvez por aquilo que a Sónia Sapaz acabou de dizer. A cerimónia de recepção ao presidente brasileiro Lula da Silva, que foi antes da cerimónia do 25 de Abril, ficou marcada realmente pelos protestos do Chega, com cartazes a dizer Chega de corrupção e o lugar do ladrão é na prisão, é na sequência disso que Augusto Santos Silva insurge-se contra essa atitude e no dia seguinte decide banir os deputados deste partido das suas comitivas em deslocações oficiais a países estrangeiros. fez bem a Sónia José Augusto Santos Silva em tomar esta decisão também inédita? Olha, provavelmente as pessoas vão ficar muito surpreendidas comigo, mas eu acho que ele não fez bem nem em decretar isto, assim como não fez bem na forma como se dirigiu ao Chega na sessão com o presidente do Brasil. O Chega é o Chega, é muito difícil lidar com um partido como aqueles. Como eu outro dia ouvi já esta semana o David Pontes no P24, são o tipo de pessoas que nós não sentaríamos em nossa casa à mesa, não é? Comportamentos perfeitamente inadmissíveis em democracia e antidemocráticos. Mas o que eu percebo do que vi, eu vi através da televisão, é que aquela javardice política que André Ventura ensinou para aquele dia foi bem encarada pelo presidente Lula da Silva, que está habituado a aturar aquele tipo de alervidades, não é? No Brasil. Sim, é verdade. Durou durante anos e mal encarada por Augusto de Santos Silva. O presidente do Brasil, apesar da javardice de Chega, nunca parou o seu discurso. Era aplaudido, os outros batiam nas mesas, faziam aquele barulho todo. Mas chegou em frente ignorando, tentando ignorar, não é? Lula ignorou com uma frieza brutal, falando do mal dos fascistas, falando dos populismos, dizendo na cara tudo o que tinha a dizer. Achas que era isso que o Santos Silva também devia ter feito? O Santos Silva, o Santos Silva, primeiro, o Santos Silva passou-se. Quem que viu a cara dele e a forma como ele falou passou-se. Ele apanhou um ataque de fúria, de irritação, interrompe o presidente brasileiro e passa uma reprimenda num tom que torna aquele drama ainda pior, aquele drama democrático que dava ali a ser ensinado aquilo era uma coisa pavorosa, não é? E, portanto, acabou por valorizar o próprio Ventura. Aliás, eu acho que Santos Silva, eu já disse isto aqui, já escrevi, que a forma como Santos Silva e como António Costa põem o cordão sanitário em relação ao Chega e a André Ventura não pode ser emocional como é. Tem que ser frio, têm que ser racionais e eu preferia ter visto o presidente da Assembleia da República a não ter feito aquela cena como preferia que ele não tivesse depois entrando numa escalada da sua relação com o Chega e que não pode ser a escalada pessoal dele, Augusto Santos Silva e dos seus projetos políticos, como elas disseram, mas tem que ser uma escalada institucional do presidente do Parlamento que representa todo o Parlamento desvanir, de excluir de deslocações de delegações parlamentares deputados que são eleitos porque para o bem e para o mal eles foram eleitos. André Ventura conseguiu eleger 12 deputados e a democracia portuguesa tem que aprender a viver com eles e a criar um clima de confronto civilizado que o se exponha que o se exponha na sua incivilidade na sua jaberdice mas não pode ser num confronto emocional quais aos gritos ou aos gritos não pode ser e depois eu não acredito eu não sei mas eu penso ainda ontem falei disso com a Leoneta se Ventura quiser recorrer para o Tribunal Constitucional sobre o seu direito como partido com grupo parlamentar em integrar as viagens do Parlamento eu não sei quem é que o Tribunal Constitucional irá dar razão. Sim, hoje já há trabalhos sobre isso e há dúvidas já há versões há quem entenda de uma maneira e quem entenda de outra é sempre assim quando há Constitucionalistas à mistura até porque como dizia a Leoneta há outras maneiras dele se dirigir a Ventura ele pode tirar-lhe o som e aos deputados do Chega ou a qualquer deputado pode-lhe tirar o som e pode fazer outra coisa que é interromper a sessão ele pode interromper a sessão mas eu acho que ele tinha de fazer alguma coisa por acaso eu acho que não podia simplesmente calar-se deixar continuar fazia no fim como fez ao pedir desculpa porque ele no fim pede desculpa à Lula sim pelo comportamento do Chega mas Lula estava a dominar completamente a situação acabaria o seu discurso e no fim então Sanchova pedia desculpa em nome do país e do parlamento é quase como quando estás a ver um vídeo e há um filme um cinema e há um casal que nunca se cala e tu se não o mandas calar continua até ao fim do filme e depois era um desrespeito Lula da Silva nunca se calou ele fez ali um enorme compasso de espera quando estavam a bater teve de fazer teve de fazer mas ele tem experiência a ligar o que se passava é batiam palmas cada vez que batiam palmas os deputados do Chega batiam nas mesas quanto mais batiam palmas mais eles batiam nas mesas portanto Lula deixou com passos de espera para essa conversa de balmas e palmas na mesa mas prosseguiu ao seu discurso com toda a solenidade sim eu acho que Augusto Santos Silva na entrevista que nos deu aqui há um mês atrás sensivelmente ele disse uma coisa que faz sentido que é não se pode fazer de conta que estas coisas não existem é verdade e eu concordo e portanto há que o Presidente da Assembleia da República tem o dever de enquanto entre aspas dono da casa colocar ali alguma ordem e não deixar que o insulto se sobreponha o que me parece é que Augusto Santos Silva é suficientemente inteligente e culto para poder para ter tido tempo de preparar de se preparar para aquele momento porque estava mais do que anunciado e portanto o registro ele podia ter escolhido o registro dele poderia tê-lo feito de uma outra forma de uma forma muito mais elegante de uma forma muito mais num outro plano e não colocar só o mesmo plano de gritaria e isso e aí pecou e portanto se ele está a fazer a sua campanha eleitoral então tem que repensar melhor e antecipar mais os momentos críticos como este naquele vídeo que circula que foi filmado pela ARTV em que está o Presidente da Assembleia da República o Presidente da República e o Primeiro Ministro a falar sobre esse episódio tem piada porque o próprio Augusto Santos Silva diz que acha que a sua reação para o Chega foi muito fria visto o vídeo não foi bem assim ele diz que é a reação de um tipo gelado gelado mas não foi não foi nada e ele passou desculpa lá passou eu acredito que uma pessoa gelada pode passar de um extremo ao outro e portanto acho que foi isso que aconteceu faltou-lhe o meio termo faltou-lhe o equilíbrio e o bom senso bom esta semana polémica ainda sobre os parceiros que estiveram na origem do despedimento da Anxia ou da TAP adençou-se Fernanda Medina dizia que não havia parecer Mariana Vera da Silva diz que afinal há documentos jurídicos que vão ser enviados para o Parlamento quando há uns dias era tudo tão secreto que podia comprometer a presença do Estado na litigância contra Cristine Widener a Leonette questionado sobre isso António Costa numa recente entrevista na RTP recusou dar qualquer explicação este caso é o que mais mancha neste momento da atuação governativa e como é que viste este silêncio de António Costa? Eu tenho dificuldade em hierarquizar os casos e casinhos e casões tenho mesmo muita dificuldade e prefiro sempre tentar pensar um bocadinho nas coisas mas algum governo alguma entidade poderá alguma vez fazer um despedimento liminar sem um documento ou de um parecer jurídico que lhe diga se tem razão ou se não eu acho que isso é absolutamente impensável agora uma coisa diferente é se há um parecer se há pareceres dentro do próprio governo e da própria máquina do Estado da Jurisap ou outra entidade interna ao governo e aí poderá dizer-se que há um parecer interno para sustentar a decisão ou se há um parecer pedido a um deixamos-me só interromper mas o Fernando Dina chegou a dizer que não existe parecer nenhum e que se fundamentou exclusivamente no relatório do IGF mas aí é que está o problema mas eu acho que já está esclarecido que houve troca de documentação e conversas dentro para tomar a decisão não pode ser só uma decisão política este tipo de demissão da CEO da grande empresa nacional portuguesa a grande mesmo quer dizer é óbvio que podendo correr o risco de haver imunizações de milhões que poderiam ser muito maiores do que é que eles vão ser não me parece não me parece plausível pensar que não há um parecer jurídico ou dois ou três a questão que se pode colocar é se há um parecer que foi contratado a uma entidade externa ao governo e até onde é que é favorável à posição do governo exatamente portanto é essa a questão agora estamos aqui a discutir um bocadinho de palavras sem lhes dar o devido conteúdo eu não tenho a mínima dúvida e não é possível não ter sido feito uma fundamentação jurídica suficiente para esta demissão agora a verdade é que o governo começou por negar o envio desses documentos para o parlamento e acabou por os enviar e aquilo que fica no ar é saber queremos ver o que é que lá está se está lá tudo exatamente o que é que está provavelmente São José e como é que vês a atitude do primeiro-ministro a passar assim um bocadinho ao largo desta questão toda deixando o ONU para Medina Vera da Silva Ana Catarina Mendes como é que eu vejo ele próprio diz no fim tirará responsabilidades o governo tirará responsabilidades e que não interfere no trabalho de uma comissão parlamentar pronto se os ministros se enrolam na história dos parceiros pronto é uma chatice para o primeiro-ministro também é evidente mas quem se enrolou num jogo de palavras foram os ministros agora o que eu acho sobre isto tudo é que eu acho até pelas conversas que tenho tido com pessoas do PS este caso TAP acho que já falámos disso aqui assim este caso da comissão de inquérito à TAP vai ser um pronto um triturador do governo até ao final da comissão e da parte do governo ou dos que eram os protagonistas do governo na época e que estão diretamente ligados a este caso só vamos ter a sua posição a sua narrativa no final da comissão porque está decidido desta vez porque por vezes os ministros iam lá uma vez depois no fim tinham que ir a segunda vez porque de entretanto apareciam coisas que tinham que ser esclarecidas então ficou decidido que quer o secretário de Estado Hugo Mendes que quer o ex-ministro das infraestruturas e da habitação Pedro Nuno Santos serão ouvidos no fim não é? Pronto e olha até lá isto vai ser uma coisa uma máquina daquelas máquinas de cortar fiambre cada reunião é uma fatia e começou por ser uma comissão para investigar a indemnização alta da Alexandra Reis e agora parece que os partidos querem discutir mais o afastamento da FIEO pronto mas de facto continua a ser o caso da indemnização da Alexandra Reis porque a FIEO foi afastada por causa da indemnização portanto o caso é o mesmo é evidente que o consoante a história vai evoluindo a dimensão e a escala da importância do que estava a ser investigado vai também evoluindo e ampliando-se não é? porque esta história do despedimento e do relatório da inspeção geral sobre a indemnização está no âmbito da comissão como esta toda a documentação que agora é pedida está no âmbito da comissão porque é que eles tiveram o cadáver eles sabiam que não a podiam negar aliás nem percebo quem foi o gênio eu ainda não consegui perceber quem foi o gênio eu tenho muita admiração por Ana Catarina Mendes e muita admiração por Mariana Vieira da Silva e consideração pessoal mas não percebo quem é que foi o gênio no gabinete de uma ou outra que fez o raio do comunicado onde aparece a palavra parecer eu sei que Mariana Vieira da Silva veio publicamente numa entrevista terça-feira numa televisão quem é que na RTP3 sim sim na RTP3 assumir a responsabilidade por esse erro semântico como eles dizem não é? Desculpa mas há outro nome aos documentos não há outro nome para dar a um documento jurídico sobre uma situação chama-se parecer mas segundo elas dizem não há um documento jurídico que tenha formalmente a forma de parecer é evidente que há documentos onde houve opiniões houve troca de mails houve documentos internos do governo com certeza que é isso que agora vamos saber que está na Assembleia mas no sentido em que se pode dizer um parecer jurídico como dizias há bocado que se pede a um consultor jurídico parece que essa forma de documento não foi pedida pronto e portanto ao usarem a palavra parecer criaram criaram aqui uma confusão mas a Ana Catarina Mendes que foi quem fez o comunicado foi quem o emitiu minha querida sim pronto é da responsabilidade do gabinete mas ela ainda não veio explicar agora repara uma coisa porque isto também mostra muita coisa o comunicado sai do gabinete da ministra dos assuntos parlamentares porque é ela que faz a ligação com o governo e o parlamento portanto formalmente tem que sair dali mas vai de outro sentido a Ana Catarina à tarde quando fala fala de documentos e não sei o que não fala em parecer ok Mariana Vieira da Silva vem assumir a responsabilidade sobre isso Mariana Vieira da Silva ao ser ministra da presidência faz a coordenação do conselho de ministros para trás e dela indizir a erro e estás a dizer a presidência do conselho de ministros é o que eu preenjo isto que foi enviado para os assuntos parlamentares um comunicado de manhã para ser distribuído sobre o assunto isto é a leitura que eu faço agora do que se sabe até agora não é? Agora que isto era uma coisa completamente desnecessária quer dizer olha já ouvi isto a pessoa já nem sei quem é que foi que eu ouvi numa televisão a dizer isto é mesmo na semana em que o governo faz o brilharete das pensões ninguém ligou quase a que ninguém ligou porque andava tudo a falar dos projetos do parecer do parecer do não parecer portanto eu acho que de facto este governo tem imenso sujeito para pôr a pata na poça parece que andam não dormem de noite a pensar como é que vamos criar aqui mais um rebuliço a análise da São José suscitou duas observações uma delas é quando Pedro Nuno estava Pedro Nuno Santos estava no governo era muito claro quem tinha ascendência sobre a TAP havia um responsável era aquele ministério e era ele que respondia por isso e não havia dúvidas nenhumas não houve dúvidas nenhumas sobre quem é que tinha responsabilidade sobre os vários casos que foram acontecendo e aconteceram vários nomeadamente aquele despacho que avançava uma localização que afinal não era a correta quando Pedro Nuno sai o dossiê TAP ficou como uma espécie de nuvem negra a pairar todos acham que têm alguma coisa a dizer todos obviamente têm uma parcela de intervenção porque a ministra da presidência menos António Costa já reparaste a ministra da presidência obviamente presida o conselho de ministros ou coordena o conselho de ministros ministra dos assuntos parlamentares obviamente faz a ligação ao governo ministra das finanças todos já em queimados e de facto a nuvem atravessa ali uma série de ministros e causa danos em vários que era uma coisa que não acontecia quando tu tinhas aquele responsável pronto portanto a saída do Pedro Nuno teve este problema a segunda observação aqui a São José estava a falar parecia que a CPI triturava estava a triturar alguns ministros e eu lembrei-me do título do livro da Liliana Valente e do Felipe Santos Costa que era a máquina de triturar políticos relativo ao independente e aqui isto parece a máquina de triturar governantes não é? era só isso e já agora só para acabar ao deixar para o fim eu já disse isto aqui na semana passada ao deixar para o fim Pedro Nuno Santos a máquina de cortar fiambre arrisca-se a não conseguir cortar aquela última parte que é a mais grossa que a máquina já não consegue cortar e vamos ver se não vai ter que haver uma faca afiada a grande expectativa neste momento é a defesa que Pedro Nuno Santos está a preparar olha eu não sei eu com tudo aquilo que se tem verificado nas últimas semanas eu já acho que começa a ser cada vez menos importante ou pelo menos a oposição está a tentar fazer isso o papel de Pedro Nuno Santos no passado porque agora quer é discutir o papel de Medina nos experimentos a Luziano mas quer é atingir o Medina quer é atingir o Costa já não quer ir atrás do Pedro Nuno porque já saiu claro mas isso é óbvio Pedro Nuno Santos já saiu Pedro Nuno Santos até Pedro Nuno Santos já saiu do governo pode não correr assim tão mal saiu na altura certa vou dizer do primeiro-ministro aquilo que disse do Presidente da Assembleia da República tem a obrigação de se preparar e de antecipar estas coisas este ruído que eu acredito que 90% dos portugueses não percebem de que é que estamos a falar um parecer que não parece nada ou que não aparece é um eu vou estar a me lembrar o jornal económico já serve para muito pouco se não para lançar fumo para cima o governo parece se um povo quando sente atacado começa a lançar tinta preta por todo o lado e já ninguém percebe nada o jornal económico há duas semanas tinha uma mancheta a dizer que o Medina já depois de despedir a CEO da TAP chamou um escritório de advogados agora não me recordo qual era para ajudar a preparar a fundamentação jurídica só pode só pode sim mas que o escritório recusou não aceitou bom vamos ver agora enfim toda a gente quererá conhecer os documentos que deram entrada e que ainda estão com carinho de confidencial só para terminar mas deixa-me só dizer-te uma coisa todas estas evoluções e esta estratégia da oposição de se entrar em Medina e encosta o alvo da investigação e tentar atirar contra eles é óbvio porque é política um é primeiro-ministro o outro é ministro das finanças estão ambos no governo e portanto isso é óbvio agora as responsabilidades de Pedro Nuno Santos têm que ser apuradas Pedro Nuno Santos já autorizou a imunização não disse ao primeiro-ministro demitiu-se do governo sem se lembrar que tinha autorizado três semanas depois é que se lembra há aqui assim justificações que Pedro Nuno Santos tem que dar e eu estou convencida que ele está a preparar a sua defesa e que apresentará argumentos se calhar até surpresas como diz a Leoneto vamos ver se ele não atira dizia a Leoneto a semana passada que se ele não vai implicar ninguém também na semana passada e só para terminar aqui esta ronda Sónia falávamos de Luís Montenegro e daquela cerca sanitária por assim dizer ou a demarcação do PSD em relação ao Chega por causa da entrevista que ele deu à CNN entretanto esta semana o seu vice-presidente Miguel Pinto Luz diz que que não há cerca nenhuma que o o Chega não é um partido racista em Xenófo portanto quando porque o Tribunal Constitucional nunca decretou como tal e portanto afinal aquela demarcação não era bem uma demarcação lembro-me que tu achaste sempre nunca ficaste bem convencida com as palavras de Luís Montenegro por isso é que eu tinha guardado esta questão para ti não fiquei e ele já falou disso depois depois da entrevista já voltou a falar na sequência dos discursos do 25 de Abril ele voltou a reforçar que não vai fazer acordos com partidos de extrema direita nem de extrema esquerda no que é um recado óbvio para o PS mas o PS também respondeu logo o Eurico Brilhante dias líder da bancada a dizer que se é assim o mínimo que o PSD pode fazer é acabar já com o acordo nos Açores porque tem o apoio de um partido de extrema direita claro que é demagógico mas cumpre o propósito do PS que é expor uma incoerência do PSD agora vem o vice-presidente Miguel Pente Luz é vice-presidente dizer que o Chega ou melhor prefere chamar ao Chega um partido imberbo e imaturo do que outra coisa qualquer e o que eu pensei quando li aquilo quando li a entrevista ao público à Renascença é que às vezes penso que o PSD ainda olha para André Ventura como aquele cordeirinho que era o candidato do PSD à Câmara de Louros e recusa-se a ver o lobo em que ele se transformou entretanto e apesar de apesar disso e apesar dessas supostas clarificações o que eu acho verdadeiramente é que é muito cedo para termos esta conversa é mesmo muito cedo e só perante resultados eleitorais muito concretos é que eu vou ter absoluta confiança em em quem faz o quê e quem faz acordos com quem até lá eu acho simplesmente até porque acho que o PSD posto perante essa perspectiva de poder e perante a perspectiva de poder tirar o PS de uma longa governação que provavelmente será de 10 anos de tirar de tirar o PS daí eu acho que o PSD vai ter mesmo internamente muitas dificuldades em gerir o que fazer além disso eu não sei quem vai ser o líder do PSD honestamente nessa altura se vai ser Montenegro se vai ser Pinto Luz tudo isto é diferente e tudo isto vai ser vai resultar na altura numa decisão diferente portanto eu acho que acaba por ser muito ingolório falar sobre isto mas definitivamente o PSD está preso neste discurso neste ciclo vicioso de falar sobre o Chega de responder sobre o Chega de se separar do Chega está preso mesmo só queria dizer uma coisa em relação a isso é uma coisa que tu disseste que é o Tribunal Constitucional nunca se pronunciou não é exatamente exato rigoroso ou seja o Tribunal Constitucional no primeiro momento em que o Chega se formou recusou a alguns dos seus princípios constitutivos não assinaturas mas em que havia princípios constitutivos que não eram constitucionais o Chega entregou no Tribunal Constitucional uns estatutos diferentes em que não há nenhum atentado aos direitos humanos como há no seu discurso diário e isto faz toda a diferença e portanto eu não posso acho que Montenegro faz mal em considerar que a extrema esquerda é o mesmo que a extrema direita porque os partidos a que ele se refere como extrema esquerda nunca fizeram nenhum ataque aos direitos humanos como faz André Ventura todos os dias e o seu partido portanto só este é um nível completamente diferente mas outra coisa e eu respeito a democracia também outra coisa é que não há o Tribunal Constitucional já veio dizer isto uma vez nós não podemos não temos a autonomia para nos pronunciarmos sobre uma coisa se alguém não nos trouxer esse caso ou seja não têm a possibilidade de por sua própria iniciativa reavaliarem os estatutos Ana Gomes não chegou a pôr não além disso tem que ser sempre feita uma queixa ao Ministério Público junto ao TC e esse Ministério Público é que poderá suscitar e não isso não voltou a ser feito e de facto sempre que os estatutos vão para lá tem sido sucessivamente já houve duas ou três vezes já houve dois ou três concretos por causa disso sim por causa disso sim que depois a Ventura não faz aquilo que o Tribunal manda e portanto estamos aqui de facto num limiar em que eles dizem uma coisa escrevem outra e fazem ainda outra e portanto fazem o que lhes apetece para terminar Leonete tens um público notório esta semana ai hoje até me custa estar a ser tão crítica para toda a gente mas agora é com o Presidente da República peço desculpa Sr. Presidente mas prática diplomática colocar condecorar todas as primeiras damas de todos os chefes de Estado visitados ou que nós visitamos isto é propósito que Marcelo condecorou sem dar disso nota pública nem em notas à comunicação social nem no seu site condecorou entregou a ordem deixa-me dizer exatamente qual é a gran cruz da ordem da infância do Henrique à Rosângela Lula da Silva primeira dama casada com Lula da Silva há cerca de um ano pelo simples facto de ser mulher do Presidente mulher do Presidente eu sinceramente não acho isto uma boa ideia Sónia qual é o teu público notório? Olha o meu é sobre uma nova palavra palavra em português que entrou para o dicionário Micaelis é considerado um adjetivo e é Pelé em homenagem ao jogador de futebol portanto até aqui é um nome próprio e a partir de agora significa aquele que é fora do comum e estou a citar o que o dicionário diz aquele que é fora do comum que ou quem em virtude da sua qualidade de valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou ninguém excepcional incomparável único é impressionante sim o Pelé da política não foi cancerinha em tempos o Ronaldo da política era o já temos o Mourinho o Ronaldo agora falta o Pelé Sra. José pronto o meu público notório é o facto de no Congresso que se vai realizar no início de junho em Viena do Partido Verde Europeu ir ser aceito ir entrar como membro deste partido membro efetivo o Partido Livre no mesmo Congresso o PAN entra como associado e já trabalha associado com este partido desde 2019 pelo menos o Euro ao nível do Parlamento Europeu no grupo parlamentar que também entrega o Partido Verde Europeu que também faz parte deste grupo parlamentar que é a bancada dos verdes à Aliança Livre Europeia bom isto tudo porque é que eu acho isto importante porque o Livre consegue ao inserir-se numa família europeia e num partido europeu criar uma rede política que pode ser um um bom apoio um bom ponto de partida para a campanha das europeias portanto isto demonstra que o Livre está a conseguir entrar num patamar político que depois vamos ver o que é que resulta em votos mas me parece que é um caminho interessante é um caminho interessante muito bem ficamos por aqui esta semana obrigada por nos ter acompanhado até breve até para a semana até para a semana até para a semana o público fica no ouvido o que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia e que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo aprenda e prove com a Escola do Gosto a Academia de Literacia Alimentar do Público aulas únicas com especialistas entre como amador e saia um pouco mais conhecedores não perca a próxima aula a 18 de novembro no Porto os lugares são limitados inscreva-se já em público.pt e se inscreva no canal e aí não perca a próxima aula